Quando eu cheguei em São Paulo, dava pena, dava dó Minha mala era um saco, cadia do ano nó A minha mala era um saco, cadia do ano nó Foi no caminho de São Paulo, quem achar o lenço é meu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Ai, quando eu cheguei em São Paulo, dava pena, dava dó Minha mala era um saco, cadia do ano nó A minha mala era um saco, cadia do ano nó Foi no caminho de São Paulo, quem achar o lenço é meu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Bordado nas quatro pontas, foi paulista quem me deu Amém. 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 Esse é o samba de gumbo campineiro. Nós temos aqui, né, o samba, o nosso samba paulista ele surgiu dessa batida. Então, é isso que a gente diz. Aqui, o caminho de São Paulo, quem achar vai ser meu. Cuidado nas quatro pontas, foi nós, Paulista, quem está entregando, dando e compartilhando com todos aqueles irmãos e irmãs que vêm dos demais estados. Sejam bem-vindos à nossa comunidade.